E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Quem gosta no meu pião, que eu tô na situação, um salve pra Zona Sul, que é o Passinho do Magrão É só por R.S.P. e siga que Rival hoje não vai dar pra você O Passinho do Magrão é o mando que é muito maneiro, mas fala com o W na frente do Rio de Janeiro, né não? E bota o fato do Rap da Viela, tia Máximo mandando o Passinho do Menor da Favela O Rio de Janeiro é um brilho, meu parceiro se se esconde, eu dou beijinho no ombro e que o recalque passa longe O KQ me sinto em casa, o KQ é o W, eu me deixo um salve pra dar Você falou que eu sou recalcado, mas eu boto fé, pra todo que derdeu eu vou fazer beijar meu pé Enquanto eu passo no spike, cê é muito fraco, não tem por que ter recalque Salve Tiago Ventura, que eu trago no argumento, tô de ventes que eu sou tiga, o chute é de 300 E agora eu morro aqui na moral, não é pique bem, cê veste pra mim e paga o pique pau Aê, cê tá com uma barriga que eu faço, por isso eu pego o mic na sua mente e eu embarazo É pique pau, é pica pau, esse mal não é brincadeira, mata esse cara de pau, no final eu vou gritar madeira Aê, meu anseleiro, pode avisar o mandão do cabelo vermelho Aê, o meu parceiro, eu falo pra tudo, de janeiro, é o cote do jaca, nós é o cote do urubu Aê, que fico maneiro, se liga na moral, seu rap é mal, vida é essa indústria vital Cê não é o urubu, mas o meu rap tá na escolta, com essa rima carneça os urubus ficarem em volta Aê, cê quer o vento, eu sou capaz, sua rima é um lixo e pra nada satisfaz Os urubus ficam em volta, da hora na improvisação, que nós é colitiano e o timão nota um beijão Aê, o, 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 Eu vou pra na sua, eu tô na rua, cê sabe bem que a verdade já não encrua Meu Manoel matou esse oponente, ele falou, deu um sorriso no dente Você tá aqui na minha frente, você falou que não arrumou nada E olha a bagunça que eu fiz na sua mente Não tem bagunça nenhuma na minha mente, porque agora eu tô ponelióide Enquanto cê acha que tá com a bagunça, cê sabe qual a vitalidade vai sentir Então Zona Norte, voltando pra fazer o que pode, e você acha que vai bagunçar Venho nessa, não tem problema não, a bagunça é minha, eu que sei arrumar Aqui eu tô com o pé do que é da Zona Norte, aí meu Manoel te arregaça Cê é da Zona Sul que é muito mais forte, vai pra Zona Sul, vai voltar sua carcaça Aí meu Manoel, você falou que tá me arregaçando na batida, mas não pode crer Até agora cê não arrumou nada, então eu quero ser homem pra você fazer Você vai de aí, o bagulho acontece porque você é contra e no fim das contas Lá pra Zona Norte do Rio você não volta, só volta um poste e um salve, parceiro Tá ligado que nem se aqui nem, mesmo sendo o primeiro Ele bate, depois eu te bato, vai agora parceiro De rimar você botou um marrão, depois vai tomar um caminhão Ele tá rimando e tá mandando um salve, virou apresentador de televisão Vamos, fica ligado que eu te bato e não tenho carinho Você é um rato de quebrada e vai parar lá no programa do ratinho Posso até ir lá no programa, os caras mandam improviso e fazerem o que eu quero E se eu me levantar pra fazer o programa, temos quebrada Cê sabe que eu chego, não espero ninguém Faço a minha, eu chego lá bem, te cacho com essa cara de placa Então vamos apresentar o novo programa, domingo Vou conversar com o magrão lá de quebrada É de quebrada, curte essa adrenalina Você falou que ia amassar minha placa Anota a placa que eu passei por cima Aí meu mano, cê ficou no pé Improvisado e vou fazendo acontecer Todo mundo já sabe o que que vai rolar Que eu tô pronto pra matar e você tá pronto pra morrer As ideias seguintes eu vou mostrando pra você Também conheço sua trajetória na favela Foi uma honra te ver chegando na final E também vai ser uma honra não deixar de passar dela Não deixar de passar dela Até porque eu tô provando qual é a minha caminhada Como você não vai deixar eu passar da final A final já é a final, eu tô na linha de chegada Aí, você não entendeu Por que você não representou a improvisada Salve pra você e um salve pra sua quebrada É por isso que a sua mente tá muito precipitada Tá tranquilo meu parceiro Mas se você acha que cê já ganhou Cê tá me no mínimo com o rei na sua barriga Realmente cê tá na linha de chegada Mas não contava que tinha um muro no final da sua corrida Isso é bom só pra você Tá ligado meu parceiro que você é vacilão Eu podia ser um muro, mas eu tenho evolução Na sua pista eu sou um caminhão na contramão Você é um caminhão na contramão Mas na hora meu irmão já perdi o interesse Porque na rima eu virei um receptáculo E já pulei obstáculos maiores do que esse Mas você não sabe mentir Eu tô ganhando isso em frase de efeito Eu tô na pista, não desmereço a conquista Porque eu sou medalhista E o ouro tá no meu pelo Você morou parceiro, mas cê tá ligado Que você falou que cê superou obstáculos maiores do que esse Mas como seu suporte cê vem na cara da zona norte E fala que cê perdeu o interesse Vai perder pra mim porque cê foi arrogante E a sua rima é de principiante Você perde o interesse e vai perder pro plado Hoje o desinteressado perde pro interessante Vem geral, vem geral, vem geral Vem geral, vem geral Vem geral, vem geral Direi ou hipoapaios e controvérsia Cê na resposta ou na taxa Se cê mostrar sem ideia Cê sabe como é só sente o back Incursão sinta alcanéia Se quer ser o lion Então fica tranquilão e calma Só duas, três Baixa Ainda esperem cê terminar Pra você ter mais quatro versos E eu te quebrar na onde eu fizer meu universo Só pra você entender cê se atrapalha Isso é pra relembar os Мы Que eu te entregava no lar O jogo é sujo e não admite falha, só ganhou de mil uma vez e nem foi no Largo da Batalha. Foi lá em Pirituba, então fica tranquilo que aqui em cima ninguém ajuda. Aqui ninguém ajuda, com certeza essa parada. Não foi no Largo, mas Pirituba é minha quebrada. Só para você viver, desaparecer em casa e se apobinar. Pirituba tá na casa, até a hora que eu chegar, porque depois ela vai embora, que eu vim para te tirar. Você acha que isso é bola, não tem nem como negar, me ganhou numa final com seus amigos pra passar. Mentira, só para você viver, mais um pão, e da sua visão, só para você entenderem, agora nós mais um pão. E naquele dia eu prestigiei o Pocket Show, até porque você já se entrega, ganhei você usando a cabeça do seu grupo, Fogo Alfavela. Aê! Eu fui fazer um Cock, te cantei minha mix o tempo inteira, ele ganhou porque era forte, o melhor mesmo era o Vineira. Cala sua boca que cê só falou besteira, ganhou minha pinta depois da batalha, que antes cê nunca ia tê-la. Até porque cê sabe, pode pá, se você tivesse feito o convite eu até poderia comprar, Só que você tem que entender que o rap é forte Você entregou ela, muito obrigado Mas tá perdendo, atitude esnobre Vamos pro lado Eu tô focado no passado, eu tô focado na surra que eu vou te dar hoje Demorou, eles tão focado no passado Porque eles são gente da gente E você que se encontra desfocado e não vê o problema Que tá na tua frente Vou te bater, você vai passar sufoco Vai ter que apanhar pra prender Que a sua vitória não é mérito pros outros Minha vitória não é mérito pros outros E a sua vitória não é mérito pra mim Porque isso é muito pouco Esse problema aqui na minha frente Sem maldade meu parça é escroto Esse problema aqui eu preciso nem da matemática Mas eu resolvo Tá suave, só que tá ligado tudo aqui na locomove Você resolve, na rima não desenvolve Se mata os seus arresolve Tá entendendo como é que funciona parceiro Cê sabe que agora não é reta Quanto mais você achar pouco Menos inveja me acerta Mas a inveja não tá afetando Sem maldade meu mano Como que aqui eu vou tá te invejando Sem maldade você não usar o resolve Você nunca resolve Sem maldade mano Cada palavra saindo do micro Quando é uma bala revolve Carai, cê repetiu o que eu falei E colocou outra letra no meio do bagunho Tá achando que eu baguncei Aê parceiro, sem maldade Vou explicar em cima da batida Muda as frases Que aí tira de perdedor e seja um vencedor na vida Eu vou ser um vencedor na vida Você não tá vencendo nada Você só tá mentindo aqui da batida Eu mudo as frases, eu mudo tudo Eu mudo tudo sempre que eu faço Esse daqui é vencedor Se virar a tabela lá de cabeça pra baixo Pera, 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 pera Que eu vou te batendo Sabe que essa é a parada Esse cara vem falar na minha cara Que o Prado tá ganhando nada Sem maldade eu tenho essência Você rima por aparência Como que eu não tô ganhando nada Toda semana seguida Só tapa na cara da concorrência Ficando sempre feiti a minha arte de fazer tri Agora você vai ter que entender Porque agora eu explano o Brasil Tem que ter peito, mas não é cachorro de raça Por isso eu te bato no trio Demorou, mas eu vou te bater Tá ligado que abaixa sua autoestima Já começou inventando desculpa Falando que faz tempo que você não rima Demorou, então agora você perde pro Prado Porque você já tá meio atrasado Faz tempo que você não rima Faz tempo que você tá despreparado Mas eu porque eu tô despreparado Com certeza eu faço autoestima É quando eu tô despreparado Eu simplesmente ainda não mandei melhor rima Só que você entende E agora você tá ligado ao combate Então você pode ficar bem tranquilo Aventa seu nível que vem o Fatality Demorou Eu também não mandei a minha melhor rima Mas já mandei minha ótima Nunca vou mandar a minha melhor rima Porque tudo que eu tenho é a próxima Então agora eu vou mostrar pra você Porque você tá atrasado Enquanto tudo que eu tenho é a próxima Tudo que os ulus não tem é passado Só que essa aqui é uma parada Tudo que eu tinha passado O meu progresso nem lá na sua cara Só pra você entender Só que na verdade você tá ligado um dia ao compasso E toda vez que eu piso na minha cara Faço grito e me diz Não! Você falou que vai jogar progresso na minha cara Que eu faço rima na batida Você joga e eu esquivo Porque o progresso nos outros Nunca vai agregar na minha vida Você sabe que você vai perder Em cima da batida Eu posso ganhar dinheiro e agora eu acalento você Eu porque as suas também Eu não vejo que é nada disso Pra mim, mano, você tá falando E tá faltando com seu compromisso Porque sua cima é veia zoada Você precisa até ter uma ajuda Olhou na cara, zoou minha lata Já viu sua cara que é de sartaruga? Eu não falei Sendo aquilo que você não vai Eu vou exercendo Sua camisa tá de time Lá na periferia E na sua frente o atacante Que não é rabundaria Demorou você ao atacante Mas ficou em choque Agora eu vou testar Se é do time do hip hop Não vai arrumar nada Você é uma piada O atacante vai bater na massa A defesa tá armada A defesa tá armada Mas ela tá furada Por isso que a zaga Só joga a raia trancada Eu sou Real Madrid Quando eu tô na rima Da trancada tá aberto Não importa, eu vou pra cima Não importa, vai pra cima Só que cê tá ligado Que eu aumento o clima Cê vai pra cima Enquanto te otário Eu não te tacho Que se eu tô aqui em cima O Big Mike cai pra baixo O Big Mike vai embaixo Lá eu não é undergrad Por isso que agora Eu falo nesse round Realmente eu tô embaixo Porque eu sou MC No dia que eu tiver embaixo Você também vai cair Demorou você ao Zé Mané Então cê vai descer lá embaixo Pra puxar meu pé Eu vou deixar o pé E vou deixar a rima rara E quando cê puxar Cê vai tomar pica na cara Pode dar pica na minha cara Isso pode ser Esse cara aqui É cheio de fazer Quer pica na minha cara Pode ser Porque ele quer fazer Com o pé Nunca fala Pra não pode fazer Como assim com as palavras Eu não sou capaz de fazer Eu só respondi O que cê veio me dizer Vai tomar o pé sim Porque a disciplina Só não toma a cabeçada Que ela tá ocupada Fazendo rima Tipo pra mover Tu acha que eu bravo Tu acha que tem manha Só que eu tenho fé Fechar em improviso E com a minha fé grande Eu aprendo a mover montanha Ô amigão Eu falei isso pra sua dupla E esse papo agora Você vem mantém Pode vir na minha Que eu vou bater na sua cara E cê não vai arrumar nada Que eu não peido pra ninguém Eu nem tinha falado Que ia bater em você Mas indo que apanhar Pra mim tá tudo bem Eu tinha falado Que ia dar bisca nele Se a carabusa serviu O boot vai servir também Ele falou que mandou rima Pra minha dupla E eu vou assistir também Olha mano que bagulho doido Mas se tu atacar minha dupla Tu também vai me atacar E a do que ele se deu Vou fazer tu se de dobro É por isso que na minha frente Mano eu tenho mandeja De puta e de sandália Só que meu pé já deixada Tu vai sentir a soma Da sandália do meu pé Mas você acha que cê rica Tá ligado meu parceiro Que você não sustenta O que cê fala Cê fala que a dor dele Você vai sentir como se ele Fosse a carne E você pulasse na bala Pra mim cê não vai arrumar nada Porque quando você acha Que você é ouro A gente garimpa Você fala que a dor dele é sua Eu tô vendo você sangrando E a blusa dele limpa A camisa dele é limpa E a minha tá suja de sangue É por isso que eu não corro o perigo Falam que eu vou pular na bala Eu falo na tua cara Que é melhor morrer por um inimigo Vai matar um inimigo Mano Já falo no besteira Olha o que cê fala da situação Se tu saísse ali E eu mereci o tiro Tu não ia tentar salvar a vida de magrão Eu salvaria a vida do magrão Tá ligado fruta que eu já sou underground E pra mim você é uma fraude Eu já pulso a bando a vida dele Tô aqui no terceiro round Então pega você cara Cusão Eu falo papo reto Eu já sou perigo Eu sou cuzão